E aí galera, esse aqui é o Pedro Paulo, participou do terceiro FEMEP, com a música 3 aqui, se crucificou o sino calvário, é um rapazinho que é mariano de primeira viagem, e Pedrão, o que você tem a dizer do projeto aí, o que você achou da experiência? Ah, foi muito bom, principalmente pela oportunidade que nós tivemos, né, escrever a música foi a primeira vez que eu escrevi mesmo, que eu participei de uma coisa que eu podia competir, que eu podia até talvez ir para uma etapa melhor, eu achei muito bom que as escolas tenham a nos oferecer. Pedro, como eu falei antes para o Carlos, não desiste dos seus sonhos, continue compondo, acho que o caminho é esse, trabalho autoral, vocês todos estão de parabéns, acho que esse projeto, a única missão que a gente tem aqui é dar visibilidade justamente a talentos igual vocês aí que estão nas escolas, tá? Te agradeço por ter participado, espero que vocês possam participar dos próximos que vêm, que nossos gestores olhem com carinho aí para o alcance desse projeto, né? Então, te agradeço, tá bom? E até o próximo, valeu? Valeu! Tchau, tchau, tchau!